CAPÍTULO 236 A 239 Zé, 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 Zen, Zenu Sama Finalmente! O alienígena subnormal não tão mal, Deus Ex Machina Stui apareceu. Brawls pensou enquanto observava o ser mais poderoso desta realidade aparecer na frente dele. Zenu Sama. Espera, o verdadeiro? Shi disse que depois da piada que Brawls fez com ele há alguns meses, ele não sabia mais o que Zenu Sama era real e o que não era. Dessa vez sim, eu acho. Disse Kibito, isso também não tinha 100% de certeza. Ele se parece com o robô de Brawls? Disse Kuririn, um dos que se lembrava da brincadeira, mesmo ainda não sabendo a identidade daquele ser. O real? Robô? Whis perguntou extremamente confuso. Por que Shi e Kibito duvidavam da identidade de Zenu Sama? Como é possível que os mortais soubessem sobre ele? O robô de Brawls. É uma longa e embaraçosa história relacionada a uma piada de Brawls. Shi respondeu sem se aprofundar muito no que realmente aconteceu. Mas não era necessário, Whis é alguém inteligente, então só de ouvir as poucas pistas que lhe deram foi capaz de ter uma ideia do que aconteceu. Quem é esse Zenu Sama? Vegeta perguntou, que estava se fazendo essa pergunta há muito tempo. E vendo a reação de Beerus e Champa, sua curiosidade multiplicou exponencialmente. Zenu Sama é o ser que governa todos os universos, Whis respondeu sem mais delongas. O que? Cada universo. Gritaram todos os não-deuses, exceto Brawls. Claro que saber quem é o dono de tudo o que você conhece é algo chocante. Especialmente quando você não sabia que havia alguém com essa posição. Especialmente quando aquele suposto rei não parecia nada forte. E isso obviamente gerou muitas perguntas para todos. Felizmente Brawls explicou um pouco mais enquanto Vi saiu para se ajoelhar diante de seu chefe anão infantil. Digamos que ele é o equivalente ao deus da destruição de todo o universo e aliás também o soberano de todos eles. Algo que infelizmente mostra que o poder destrutivo puro é o poder mais poderoso do universo. Novas informações sobre a estrutura hierárquica do universo que mudaram muito do que eles até agora acreditavam. Espere, isso significa que também existe um anjo e um deus da criação de todos os universos? Bulma perguntou, que rapidamente ligou os pontos. Boa intuição Bulma. Zenu é o Akaixin original, mas diferente dos Akaixins ele não tem poder de luta mas pode apagar tudo e pode ser derrotado. Daishinka, o Tenxin original e pai de Vis é seu servo, professor e assistente. Mais ou menos a mesma relação entre Beerus e Vis. E finalmente em outro lugar bem distante e sem fazer absolutamente nada podemos encontrar o Kaioshin Zarama original, que criou todos os universos e também as super esferas do dragão que vocês podem ver, disse Brawls, explicando a todos detalhadamente os grandes poderes deste realidade. Uma conversa que todos ouviram com muita atenção, mesmos que já sabiam de tudo isso. No entanto, aqueles privilegiados não podiam prestar mais atenção às sábias palavras de Brawls, pois estavam com as mãos ocupadas com outro assunto. Uma audiência com seu chefe supremo que acontecia enquanto Brawls e os outros falavam sobre eles. Perdoe-nos, sua majestade. Você. Você tem nossas sinceras desculpas. Beerus e Champa pediram desculpas a seu chefe supremo, que os repreendeu por faltarem a seus deveres como Deus da destruição por realizarem este torneio ilegal sem seu consentimento. Depois de verificar, a coisa toda era maldita chefe. Tão doce, na verdade, que comecei a pensar. Precisamos fazer isso de novo. Mas conecte-o para que da próxima vez tenhamos todos os universos na mistura. No entanto, como chefe de polícia em todos os filmes americanos. Zeno primeiro os repreendeu e depois os elogiou depois de conferir. A coisa toda era um maldito chefe. Tão doce, na verdade, que comecei a pensar. Precisamos fazer isso de novo. Mas conecte-o para que da próxima vez tenhamos todos os universos na mistura. Espere. O que eles acabaram de ouvir? Zeno-sama não ficou com raiva nem os mataria? Ótimo, isso era tudo que eles precisavam ouvir. E portanto, também não precisavam dizer mais nada. Agora eles só precisavam calar a boca, abaixar a cabeça e esperar que Zeno-sama voltasse ao seu palácio para fazer. O que quer que fosse. Tudo estava sob controle. Eles simplesmente não precisavam fazer ou dizer mais nada e sobreviveriam mais um dia. Uau, sério? Isso parece incrível. Vamos fazê-lo. Estou dentro. No entanto, assim como com o Luffy de One Piece, os planos não fazem sentido quando Goku está na equação. Vai, Goku. Um peão como você não pode se direcionar a Zeno-sama, gritou Beerus, cujo coração quase explodiu ao ver que Goku, o idiota do grupo, interrompeu espontaneamente aquela conversa, falando diretamente com o ser mais importante e perigoso. Qualquer coisa que o incomodasse minimamente poderia ser a desculpa perfeita para matar todos eles. E esta pode ser uma daquelas situações. Tudo dependia de como Zeno-sama interpretava as palavras e atitudes de Goku. Então considere feito. E logo, Zeno respondeu, feliz em ver que este simpático estranho concordou com sua iniciativa. Ótimo. Zeno-sama não estava com raiva, o pior já havia passado. É uma promessa. Goku disse enquanto oferecia sua mão ao ser supremo para selar sua promessa com um aperto de mão. Pobres idiotas. O perigo tinha acabado de aumentar em 9 mil por cento. Dê não, você se atreve. Goku Beerus gaguejou enquanto segurava seu xixi quando viu que Zeno-sama e seus guardas estavam olhando para a mão de Goku sem nem mesmo piscar. Ó, Deus. É impossível Zeno-sama não se incomodar com isso. O que Goku acabou de fazer? Isso, isso. Poderia este ser o fim dos dias que Zeno-sama profetizou há muito tempo? Eles estavam todos prestes a morrer. Ou talvez não. Doce. Eu definitivamente vou conectá-lo. Zeno-sama disse com alegria enquanto realizava o aperto de mão polêmico com Goku. Ó Deus. Nós tínhamos sobrevivido a isso também. E enquanto Champa e Beerus sentiram um grande alívio ao ver que hoje não seria o fim dos dias. Zeno-sama se despediu de todos, prestes a ser teletransportado para casa por seus guarda-costas faz, estou fora, mal posso esperar, até a próxima, Goku disse, se despedindo de seu novo amigo. Por, Zeno-sama disse, desaparecendo completamente do universo. Portanto, depois de ter certeza que ele havia ido embora, começaram as broncas. Goku, você é um idiota. Zeno pode destruir todos os universos em um conflito? Você não pode arriscar deixá-lo zangado, nunca. Beerus gritou, tentando fazer até mesmo um idiota como Goku entender o perigo ao qual eles foram expostos. Um perigo que esse mesmo idiota havia intensificado. Ei. Sério. Goku disse, que ainda não tinha entendido completamente isso. E você, Brawls. É evidente que você pode ver o futuro próximo e que conhece Zeno-sama. Por que você não o parou? Gritou Champa, que como sempre tentou culpar os outros por tudo. Por que te ver à beira de um ataque cardíaco é extremamente divertido. Já até filmei pra curtir em casa de novo. Devo carregá-lo em GodTube? Ahahalhalha. Brawls disse, provando mais uma vez porque ele é tão amado entre todos os deuses. Seu filho da puta, pare de agir como se nada disso importasse para você. Mesmo você não estaria a salvo da ira de Zeno-sama. Gritou Beerus, que pela primeira vez concordou com seu irmão. Realmente. Respondeu Brawls com arrogância. Uma arrogância que já estavam bem habituados, mas que ninguém espera ouvir neste momento neste contexto. Ele estava falando sério? Como Goku? Ele não entendeu do que Zeno-sama é capaz. Definitivamente. Ou você é mais estúpido do que eu pensava. Ou você é louco pra caralho. Beerus disse indignado com as palavras e a atitude de Brawls, ainda mais do que com o que Goku tinha feito. Goku é estúpido, mas Brawls, é louco pra caralho. Bem, vamos pegar as esferas do dragão, especificamente a última, que é exatamente este planeta. Vamos, eu tenho coisas para fazer em casa e Bra tem que fazer o dever de casa dela, disse Brawls, ignorando Beerus e companhia para voltar para sua vida cotidiana. Ai? Bra protestou. Agora ela não queria ir para casa. Realmente. Nós lutamos em cima de uma esfera do dragão? Piccolo disse, maravilhado com esta descoberta. Por que você não nos contou até agora? Disse Champa que se sentia um idiota. Ele estava procurando por este Super Dragon Ball por anos sem sucesso e acontece que o planeta que ele havia escolhido para o torneio é aquele Super Dragon Ball? Por que seria um Soiler? Respondeu Brawls, fechando aquela discussão. Desta forma, o estranho torneio terminou com a vitória esmagadora de Goku e do Universo 7. Beerus tomou posse das super esferas do dragão que Champa tinha em sua posse, e também a última de todas, que era o mesmo planeta em que eles estavam lutando, assim como Brawls disse. E depois que todos partiram, o grupo do Universo 7 usou as super esferas do dragão para realizar seu desejo. Tazuninojo Akiniona, Shomage, disse Vis na língua dos deuses para, Fiuuuu, convoque Super Shenlong, o dragão oriental dourado e alado com o tamanho de várias galáxias. Uma aparência imponente e majestosa que fascinou a todos. O maior e mais poderoso dragão dos desejos de todos estava na frente deles. Uau! É enorme! E parece super forte! Bem, quase todos. Bas, eu já vi dragões maiores e mais legais. Brawls disse, que não impressionou nada, principalmente porque já tinha visto antes. Outra exibição de arrogância que Beerus detestava, deixe-me hesitar. De qualquer forma, Vis, repita o que eu vou te dizer. E enquanto Beerus estava conversando com Vis para atuar como seu intérprete com o dragão, Bulma enviou uma mensagem mental para seu marido Brawls. Se Beerus fizer algum desejo macabro, você tem que impedi-lo. Estou preocupado com o que esse maníaco pode fazer. A primeira intenção dele era pedir um desejo para me derrotar. Mas ele deixou rolar assim que eu mandei uma mensagem telepática para ele. Não se preocupe, na verdade é um desejo bastante inocente, Brawls respondeu para tranquilizar sua esposa. Viz disse quando terminou de recitar o desejo de Beerus, que era preguiçoso até para pedir seus próprios desejos. Está feito? Podemos ir para casa? Brawls disse, apontando para o relógio que acabará de se materializar em seu pulso. Que tem pedido o Lorde Beerus? Goku perguntou. É um segredo, Beerus respondeu, satisfeito em deixar todos maravilhados. Ele pediu para restaurar o planeta Terra do universo de seu irmão mais novo para que ele possa comer quase tão bem quanto nós. Olha, que lindo você é, Beerus. Jamais imaginaria que um Akaishin tão inescrupuloso e egoísta como você gastaria um desejo tão valioso para criar algo e também de forma altruísta. Hahaha, sério, muito fofo disse Brawls, que entendeu perfeitamente, e como sempre não perdeu aquela oportunidade de tirar sarro dele. Maldiço seu bastardo. Você conhece a língua dos deuses. Eu deveria ter pedido para aquele dragão te transformar em criança para te dar uma surra como décadas atrás. Protestam o bravo, corado e vermelho como um tomate Beerus que tentou estrangular Brawls sem sucesso. Hahaha. Você pode tentar no próximo ano, se quiser. Ou, se você puder. Brawls disse, muito feliz com a reação de Beerus. Clank. Ao nocauteá-lo. Mais tarde. Dentro do buraco de minhoca que Viz usa para viajar longas distâncias, aquele idiota do Brawls. Ele parece treinar diariamente para me deixar louco. Algum dia vês. Eu juro que um dia. Disse Beerus ao seu psicólogo Viz, imaginando que ele não poderia fazer na realidade como último recurso. Mas acho que nem tudo deu errado. Não sei o que ele disse, mas finalmente aquele estúpido do Goku levou as coisas a sério. Hahaha. A cara do Champa quando viu que todo o seu universo foi derrotado por um dos meus lutadores foi incrível. Só por esse torneio já valeu a pena, disse Beerus, tentando ver o lado bom do que havia acontecido hoje, não é bom estar sempre mal-humorado. Embora eu quase tenha tido um ataque cardíaco quando o Zenu-sama apareceu e Goku quase matou todos nós, você vai ter que endurecer o treinamento dele a partir de agora Viz. Como punição, quero dizer, Beerus disse, esquecendo que Goku foi quem ganhou o torneio. E eu não sei. Acho que devemos procurar as super esferas do dragão também. Champa entrou ilegalmente no meu universo para extrair alguns, acho que ele deveria retribuir o favor. Além disso, ele me deve e eu gastei meu desejo de ajudá-lo. E hehehe, acho que o desejo que tenho em mente nos ajudaria novamente. É por isso que vou precisar de sua ajuda para coletar todos eles, Viz, disse Beerus, que finalmente percebeu uma verdade assombrosa. Viz não tinha ouvido uma única palavra do que ele havia dito até agora. É como se ele estivesse pensando profundamente. O que? Kiss. Estou falando com você. Beerus disse, pedindo a atenção que todo gato acha que merece. Oh, me desculpe. Beerus Sama estava distraído, disse Viz, saindo de sua bolha para prestar atenção em seu gato novamente. Hum? Isso não é como você, o que o preocupa? É por causa da aparência de Zenu Sama? Beerus disse, muito preocupado, ele nunca o tinha visto tão distraído. Não. É o Broly. Você não achou muito estranhas algumas das intervenções dele hoje? Disse Viz, mostrando a origem de suas preocupações com aquela pergunta. Essa foi certamente uma questão matizada, especialmente para Beerus, que odiava e dependia de Brols em tantos níveis. Normalmente ele responderia com grosseria, insultaria Brolyty e esqueceria aquela conversa, mas, a expressão séria de Viz o fez levar esse assunto mais a sério também. Para ser honesto, tudo o que ele faz e diz sempre me parece suspeito. O que ele fez hoje? Portanto, Viz começou a expressar suas preocupações, a primeira coisa é sua posição em relação ao torneio. Vejo compreensível que ele não queira lutar contra pessoas mais fracas que ele. Mas não entendo por que ele se envolveu tanto com as regras desse torneio. E faz muito menos sentido ele ter feito apenas Goku lutar. O Brols que eu conheço teria feito isso com Vegeta na esperança de que ele perdesse em algum momento para puni-lo. Isso é bastante incomum. É verdade, mas é provável que eles tenham tido algum tipo de desentendimento que não sabemos e é por isso que Brols queria vingança. Você não acha que está sendo um pouco paranoico? Disse Beerus, que não entendia como esse fato insignificante estava causando tantas dores de cabeça em Viz. Esta é uma coisa menor que eu teria esquecido se não fosse por todo o resto. Eu posso entender que ele conheceu sua contraparte feminina do Universo 6, já que não é a primeira vez que ele o visita. E também que ele conhece Hit, afinal eles brigaram anos atrás em sua primeira visita ao Universo 6 e o sequestraram. Por isso Champa teve que ir encontrar nosso universo enquanto você ainda estava dormindo. No entanto, a relação que ambos têm agora não parece ser de antigos inimigos, disse Viz, expondo todos e cada um dos dados suspeitos que ele havia encontrado até agora. Não importa quão pequenos ou insignificantes parecessem. O que você quer dizer? Perguntou Beerus, sem entender o que isso tinha a ver com ele. Por um momento, Brols provavelmente falou telepaticamente com Hit, e Hit acenou para ele, como se tivesse aceitado uma ordem de bom grado. Como se Brols fosse o chefe dele. Viz disse novamente, explicando neste caso um detalhe com mais suposições do que os anteriores. E o que isso importa? Brols o derrotou e agora o considera seu chefe. O que há de tão estranho nisso? Você está preocupado que Brols tenha ordenado que ele perdesse de propósito? Essa é toda a sua preocupação? Conduta antidesportiva? Uma lavagem cerebral? Iqunose? Disse Beerus que francamente não se importava muito com isso. O torneio havia acabado. Ele havia vencido e até usado a recompensa. Champa reclamaria algo dele agora? E o que importa se Hit é o lacaio de Brols? Isso não tem nada a ver com ele. E Viz, vendo que esses detalhes não importavam muito para ele, passou a revelar os dados realmente preocupantes, quando o Zeno apareceu ele nem vacilou, como se soubesse exatamente quem ele é. Sim, certamente é estranho que o mortal soubesse dizer não. Mas estamos falando do Brols, ele deve ter aprendido em algum lugar, talvez o Shin tenha falado demais. Disse Beerus, que havia recuperado o interesse pela conversa. No entanto, ele continuou tentando não se preocupar muito, tentando encontrar explicações coerentes e tranquilizadoras para as preocupações de Viz. Mas esse era um detalhe realmente preocupante que eles não podiam subestimar, então Viz insistiu não só isso, pelo que Shime disse. Brols fez uma piada sobre eles anos atrás em que um robô Zeno-sama interveio fingindo destruir todos os universos. Ele sabe do que Zeno-sama é capaz e também sabe tudo sobre a trindade Akaishi, Tenshin, Kaioshin no nível superior, algo que nem mesmo muitos deuses estão cientes. No entanto, o mortal sabe. Além disso, ele também conhece perfeitamente o processo com o qual Zeno-sama destrói universos Saiz Viz, que percebeu que Beerus havia parado de procurar explicações menos preocupantes. Agora Beerus está tão preocupado quanto ele, então ele continuou a conversa, e não só isso, apesar de conhecer Zeno-sama e seu poder, ele não parecia intimidado. Foi como se, embora tenha sido apenas por um instante, eu notei. Brols olhou para Zeno-sama de uma forma inusitada, como se Zeno-sama fosse, disse Viz, que estava prestes a dizer algo que nem poderia ser imaginado. Pare com isso. Beerus gritou, encerrando aquela conversa antes que fosse tarde demais, ele não queria ouvir aquela combinação de palavras, embora soubesse exatamente o que Viz queria dizer. Eu sei que estamos falando de Brols, mas ainda assim isso é um absurdo demais. Ele sabe que Zeno-sama pode destruir todos os universos de uma vez e com ele sua família, amigos e tudo que está nesses universos. Além disso, ele não gosta de destruir coisas. Mesmo que ele pudesse sobreviver à ira de Zeno, ele não arriscaria tudo assim. Porque é impossível derrotar Zeno-sama de qualquer maneira, certo? Isso mesmo. Zeno-sama é o ser absoluto. Não importa o seu poder de luta ou habilidades, é impossível derrotá-lo, disse Viz, repetindo uma das verdades inegáveis que aprendeu desde o momento de seu nascimento. Bem, então vamos parar de nos preocupar, vamos apenas nos preocupar que a estupidez de Goku não nos prega peças. E que a arrogância de Brols não chega aos ouvidos de Zeno-sama ou de quem o conhece. Esse cara gosta de brincar com fogo, se isso me preocupa, disse Beerus, tentando esquecer todas aquelas teorias conspiratórias que não levaram a lugar nenhum. Ele não deve permitir que seu medo e ódio por Brols roubem seu sono. Especialmente quando tudo o que tinham eram especulações e informações conflitantes. É, acho que estou me preocupando demais, disse Viz, tentando tranquilizar a si mesmo e a Beerus quando eles pousaram em seu planeta. Exatamente. Essa coisa toda de torneio e Brols aguçou meu apetite. Viz, prepare algo suculento, Wish disse enquanto se dirigia para a cozinha, voltando para sua vida despreocupada de gato. Claro, Beerus ama. Eu tinha preparado ramen e sushi para o jantar. Acho que não há necessidade de mencionar a pouca importância que ele deu às super esferas do dragão, como se elas não pudessem afetá-lo de forma alguma. Ainda assim, que sensação estranha é essa que tenho? Viz disse e pensou enquanto seguia seu gato, que pedia comida o mais rápido possível. Enquanto isso no reino do desejo. Brols e seus capangas estavam olhando para o GodTube hackeado, no qual todo torneio foi postado. Por, alguém, bom trabalho Hit, você perdeu de propósito na hora certa perfeitamente. Uma grande atuação disse Brols, elogiando seu primeiro subordinado. Eu não agi Brolsama. Sem usar os poderes que você me deu, este foi o resultado legítimo Hit respondeu com respeito. Dentro de seus três reinos, todas e cada uma das pessoas que Brols sequestrou foram capazes de treinar e aumentar seus poderes de mil maneiras e Hit obviamente não foi o único que não o fez. No entanto, no que diz respeito a Ki e as habilidades em série que ele tinha, Goku ainda era alguém difícil de vencer, especialmente com as técnicas que Brols havia lhe dado. Eu vejo. De qualquer forma, não importa, tudo correu conforme o planejado. Embora Viz pareça estar mais atento às minhas intervenções. Talvez eu deva me controlar um pouco. Ou talvez não. É divertido vê-los preocupados e sempre alertas perto de mim. Ha 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 ha. Brols respondeu, que entre outras bilhões de coisas estava espionando Viz e Beerus enquanto conversavam sobre ele e tudo o que havia acontecido durante o torneio. Então, qual é o plano para agora? Aizen perguntou, sempre pronto para ajudar nesses assuntos. Apenas espere alguns meses. Já plantei as sementes necessárias para que todos os acontecimentos levem ao cenário esperado de forma mais precisa do que o original respondeu Brols, indicando que por enquanto todos podem relaxar. Por sementes você quer dizer a vitória esmagadora de Goku e aquele vídeo no GodTube? Orochimaru perguntou, embora ele não fosse tão bom quanto Aizen nesse assunto, ele adorava planos malignos. Isso mesmo. Isso vai intensificar as motivações para o nosso próximo objetivo. Eu só tenho que ficar de olho nesses Kaioshis para que tudo saia como planejado, disse Brols enquanto observava simultaneamente três Kaioshis diferentes. Alguns Kaioshis como Viz e Beerus não sabiam que eram vigiados a cada segundo por meios desconhecidos. No Universo 10, no Mundo do Supremo Kai, um inútil e um Kaioshin lutaram em um Sparring, uma luta em que ambos lutaram de uma forma mais interessante do que as lutas típicas de Dragon Ball. Além de se baterem em alta velocidade, eles também usavam a telecinesia para restringir os movimentos do inimigo, acertando-o sufocando-o, jogando-o contra as pedras, usando essas pedras como arma. Um combate muito intenso, estratégico e interessante. No entanto, o inútil estava destinado a perder. Já chega por hoje. A partida foi decidida. Govas gritou terminando a luta antes que seu discípulo Kaioshin Zamasu pudesse ferir excessivamente Kibito, o inútil. In, incrível. Shin disse, impressionado ao ver a grande habilidade de combate de Zamasu, possivelmente o único Kaioshin não fraco que ele tinha visto. Obrigado, Kibito. Zamasu disse ajudando Kibito a se levantar do chão, um de seus lugares favoritos. Claro, claro. Kibito respondeu quando foi pego. Enquanto isso o Kaioshin Supremo continuou falando. Se bem me lembro, Zamasu é o décimo universo Kai do Norte. Shin disse, tentando descobrir mais sobre aquele incrível Kaioshin. Agora ele está seguindo meus passos e treinando para se tornar o Kai Supremo do décimo universo. Govas respondeu, explicando a Shin que ele não deveria se sentir envergonhado. Seu discípulo havia perdido contra o discípulo de outro Kaioshin Supremo. Não havia desonra naquela derrota. Mesmo se fossemos reunir todos os Kaioshins Supremos do universo, duvido que suas habilidades e habilidades teriam quaisquer pares, disse Shin. Reconhecendo o quão baixo nível de luta dentro do Kaioshin é comparado aos poderosos mortais de muitos universos. E Govas não contradisse Shin nada, mas ele não se orgulhava dele. Provavelmente, há apenas algo que está me incomodando. Na verdade, ele é um pouco sério e focado demais. E enquanto o Supremo Kai falava, os discípulos faziam isso também. Como eu esperava, todos vocês do sétimo universo realmente são de alto pedigree Zamasu disse tentando mostrar alguma humildade. Embora certamente Kibito tenha sido um de seus rivais Kaioshin mais poderosos até agora. O que disse muito pouco sobre o outros Kaioshis. Não posso deixar de ficar sem palavras ao pensar em um Kai possuindo tal reservatório de talento. Achei que tinha ficado mais forte e mais habilidoso graças aos treinos que fiz nas últimas décadas, mas não tem sido suficiente. É bom ver que ainda tem um outro referencial para alcançar que Kibito respondeu, que apesar da motivação que teve graças ao combate entre Moro e Broz décadas atrás, que o fez treinar como um louco. Outro referenciador, Zamasu perguntou confuso. Havia outro Kaioshin forte além dele? Ele estava falando sobre Shin, e foi nesse momento que as conversas entre mestres e discípulos se entrelaçaram. Nada, ele não disse nada. Kibito, lembre-se de não mencionar Broz em nenhum momento. Dá azar. E o monstro sempre sabe quando falamos dele. Principalmente quando falamos mal dele. Lembre-se do que aconteceu da última vez, quando voltamos da Terra. Shin disse muito chateado enquanto lembrava telepaticamente a Kibito que ele nunca deveria nomear Broz apenas por precaução, mesmo se eles estivessem em outro universo. Ninguém sabe do que esse cara é capaz, tenho o maior respeito por vocês dois. Eu ouvi que apenas alguns anos atrás, vocês dois foram capazes de derrubar Dabura e Babidi e impedir a ressurreição de Majin Buu. Zamasu disse realmente impressionado com o que Shin e Kibito conseguiram. Ele não apenas ficou impressionado por terem conseguido derrotar caras tão perigosos como Dabura e Babidi, como também ficou extremamente orgulhoso de que Kaioshins como ele protegessem o universo com seu próprio poder e iniciativa. Algo que nenhum outro Kaioshin costumava fazer. Bem, não poderíamos ter conseguido isso apenas com nossa força. Além disso, deveres como esses geralmente caem sob a jurisdição de Deus ou da destruição, Shin respondeu humildemente. Também lembrando as Amazuki eles não deveriam estar encarregados de lutar contra os caras maus ou perigosos para proteger o universo. Seu único trabalho era criar planetas, semeá-los com vida e vigiar os mortais, e em todo caso tentar fazer progredir as civilizações dos ditos mortais. Embora o último tenha sido feito apenas pelos Kaioshins mais esforçados que eram muito poucos. De fato, embora isso seja difícil para o Deus da destruição do nosso universo, já que ele gosta de tirar uma soneca. Kibito respondeu, justificando porque algumas pessoas inúteis como eles foram forçadas a lutar pela paz do universo. Embora eles estivessem realmente lutando por suas próprias vidas, porque Babidi queria matá-los para vingar seu pai. Além disso, se não fosse por B. Sengoku e seus amigos, teríamos caído nas mãos de Babidi com certeza. Shin disse, revelando quem realmente salvou sua bunda. Embora ele tenha omitido o nome do monstro que ele mais temia, em vez disso ele mencionou Goku, a quem eles procuraram para salvá-los em primeiro lugar. Esse Sengoku. Quem é ele? Zamazu perguntou, que nunca tinha ouvido falar de um Kaioshin com esse nome. Ele é um Saiyan compassivo que atualmente reside no planeta Terra? Shin respondeu, sendo mais específico do que antes. Um Saiyajin? Ah! Ha ha ha! Como se um mero mortal pudesse esperar alcançar poderes que poderiam superar os deuses. Zamazu respondeu, acreditando que Shin estava pregando uma peça estúpida nele. Ele não conseguia acreditar que os mortais pudessem estar à altura dos deuses, muito menos superá-los. Algo que mostrasse o quão ignorante ou arrogante ele é. Havia muitos mortais relativamente em quase todos os universos muito superiores aos Kaioshins como ele. Mesmo em universos subdesenvolvidos como o Universo 7. Ikibito, um Kaioshin que anteriormente também tinha dificuldade em acreditar que isso era possível, foi quem trouxe isso para ele. Na verdade, e é um pouco embaraçoso admitir. Mas recentemente tem havido muitos mortais que transcenderam ao nível de nós deuses. Certamente você está brincando. Zamazu respondeu, que ainda não conseguia acreditar no que eles estavam dizendo. Ou melhor, ele relutava em acreditar que algo assim fosse verdade. Seja como for, ainda não há nenhuma entidade que possa superar o poder de um deus da destruição. Ou pelo menos eu espero que sim. Quando chega a hora, deixar isso para ele seria a decisão mais prudente. Shin respondeu que tinha Brawz em mente e desviou de sua responsabilidade nos outros. Descordo. Eu acho que você fez uma decisão maravilhosa. Existências desnecessárias devem ser eliminadas, disse Zamazu, de uma forma um tanto sinistra e com uma mensagem um tanto perturbadora. Existências, desnecessárias? Shin perguntou retoricamente, mas sem tentar pensar no que Zamazu estava tentando dizer. Provando que sua futilidade era lendária como sempre. A partir de agora, vamos ambos procurar proativamente proteger a ordem de nossos universos, Zamazu insistiu com seu discurso pro Kaioshin. Um discurso que veio dizer que todos os Kaioshis deveriam trabalhar mais e arriscar suas vidas. Portanto, Shin respondeu, claro, coisa. Bem então, se nos der licença. Bem, vai embora agora. Cai, cai. Além disso, assim nossos bravos e trabalhadores Kaioshis do Universo 7 fugiram como funcionários públicos ao ouvir algo sobre mérito, trabalhar e correr riscos. Enquanto Zamazu processava a única coisa nova que havia aprendido hoje, sem Goku. Quem é você exatamente? No Universo 7. No planeta Terra. No dia 12 de janeiro de 776, às 14 horas e 30, um evento tão esperado acontecia na emblemática Casa da Cápsula Corp. Um evento que acontecia várias vezes ao ano sem falta. Oh, Ute! Delicioso! Vis gritou de extrema felicidade ao colocar uma linguiça na boca, que provou como se fosse a coisa mais gostosa que já havia comido. Se pensar em algo gay vai pro inferno. Já que hoje foi um dos muitos dias em que Broz organizou um churrasco para todos os seus amigos vegeta, e até, por que diabos estou em uma mesa tão pequena, longe dos outros e meus pratos são menores? Beerus gritou, protestando pelo tratamento vexatório a que estava sendo submetido. Você não se lembra do que fez da última vez que foi convidado para uma das minhas festas? Você ainda está em seu período de teste, não reclame, ou eu te expulso daqui. Na verdade, você pode agradecer a Bulma? Graças a ela você não está comendo comida de gato em uma tigela no chão quando terminamos de comer, agradeça a ela, Broz disse, mostrando a Beerus quem é o macho alfa naquela casa. Uma das muitas lições que aprendeu com Cesar Miller em seus shows, ele domou Eric Cartman em South Park, lendário, tá, obrigado Bulma, Beerus disse, engolindo seu orgulho para poder comer os pratos mais deliciosos do multiverso. Não é nada, mas seja legal, Broz odeia quando seus churrascos estragam, e então é minha vez de carregar ele o dia todo de mau humor, Bulma diz a Beerus, perdoando suas transgressões anteriores se ele prometesse se comportar de agora em diante. Reconheço que é um dos meus poucos defeitos. No entanto, para todo o resto sou uma jangada de petróleo. Imperturbável, sempre calmo, Broz disse enquanto colocava mais carne nas brasas com grande felicidade e paz interior, como se tivesse alcançado a iluminação. De fato, como algo poderia deixá-lo nervoso ou com raiva? Hoje estava sendo um dia perfeito. Os pássaros cantavam, as borboletas dançavam, Vegeta e Goku foram obrigados a trabalhar como garçons, homens solteiros conversavam e comiam direto da brasa enquanto bebiam cerveja. As mulheres se reuniam para sussurrar e criticar as outras enquanto comiam o que seus maridos traziam. Beerus comia com muito cuidado para não incomodar ninguém. C, 16, cuidou das plantas e animais com o senhor e a senhora Brieff. Piccolo e Gon cuidavam e brincavam com Pan, o imprevisível super bebê mais forte que Yancha. As crianças brincavam inocentemente umas com as outras. Tudo foi perfeito. Vegeta Jr., vem, vou te mostrar uma coisa que minha mãe comprou para mim, Bra disse, esticando o braço de Vegeta Jr. para dizer a ele para acompanhá-la até seu quarto. Posso ir também? Perguntou Goten, curioso sobre o que Bulma havia comprado para Bra. Algo que não cabia nos planos quase perfeitos de Bra e isso, não. Só o Vegeta Jr. pode vir. Ou talvez não. Estou... Paqui menina. Onde você pensa que está indo? Ele gritou um dos clones de Brawls que estava entre Bra, Vegeta Jr. e o interior da mansão. Para o meu quarto. Para brincar, Bra disse, tentando achar uma boa desculpa, mas sem muito sucesso. Nada sobre isso. Nem crianças nem Vegetas podem entrar no seu quarto. Nenhum de vocês pode se mover daqui. Esteja onde eu possa te ver, embora eu possa te ver em todos os lugares. Brawls disse, dando o ultimato final para evitar o desastre. Sua filha do ensino fundamental estava fora de controle e Vegeta Jr. não resistiu muito aos seus óbvios avanços. Se ele não interviesse, ninguém mais poderia. Brawls? Bulma protestou ao ver que seu marido ainda era o clichê de pai superprotetor. MMMM. Eu não vejo essa relação com olhos ruins. Pode ser divertido. Disse Ian, que gostou muito de Bra. É uma menina forte, com iniciativa, cheia de vida divertida, rica e muito madura para a idade. Ian não gostou da ideia de que seu filho pudesse namorar essa garota, apesar da pouca idade, dos problemas entre as duas famílias e dos paradoxos temporais. Na verdade, era disso que ela mais gostava. LOL. Bra é como sua mãe quando ela era pequena. Ela é tão precoce quanto ela disse Panch Brieffes, mãe de Bulma e avó de Bra, que melhor do que ninguém podia ver as semelhanças entre elas. Uma declaração da qual Bulma discordou com toda sua alma e... O que você está falando? Você sabe que isso não é verdade. No entanto, ela foi a única que discordou. Eu acho que sua mãe está certa. Não são muitas as garotas ricas e bonitas de 16 anos que aproveitam as férias de verão para embarcar em uma perigosa aventura em busca de algumas esferas que... Realizam desejos para encontrar um namorado, disse Oolon. O porquinho sarcástico que acompanhou Goku e Bulma em sua primeira aventura e que ele poderia garantir 100% que Panchi havia atingido a marca. Parece que você foi um precoce excepcional, disse Ginger, que não perdeu a oportunidade de rir à custa do passado vergonhoso de alguém. Cala a boca, se você fala assim. Oh homens! Bulma disse, tentando esconder o rosto para que eles não vissem como ela estava corada. Depois de ouvir o que eles disseram, e fazer um pouco de autocrítica, ela não teve escolha a não ser admitir que era sem dúvida uma caçadora de pênis em sua juventude. Ah-ra-lhal-lhal-lhal-lhal. Uma reação adorável e engraçada que fez todos rirem alto. Todos menos. Piccolo. Observe essa menina. Certifique-se que ela está sempre um pé de vegeta JR. Gritaram todos os corpos de bros distribuídos no jardim, mais preocupados. Do que nunca depois de ouvir a última conversa. Por que eu? Você acha que eu sou uma babá? Piccolo disse muito indignado, que estava dando a mamadeira para Pan junto com Gohan e Videl. Claro, você é a babá oficial do grupo. Você nasceu para isso e é muito bom nisso. Browse respondeu, destacando que ficou evidente. Que barulho! Mas é claro que eu sou o problema. Beerus protestou de sua mesa de estimação, reclamando da barra de medição dupla que estava sendo usada nesta festa. Todos gritavam, corriam, comiam e faziam o que queriam sem nenhuma consequência. Todos menos ele, que estava proibido de gritar, comer o que quisesse ou sair da cadeira designada. Pela primeira vez ele representou a ordem e tudo mais o caos. Até. Browmou em Nemun. Uma buzina marcou o fim deste adorável caos. Todo mundo na mesa. São 14 horas e 40. Em 69 segundos as mais deliciosas costeletas do multiverso estarão no ponto perfeito. Então você terá exatamente 69 segundos para comer sua planta antes que suas condições perfeitas expirem. Não quero que ninguém perca o foco. Faça como ensaiamos nas últimas semanas, disse Brow enquanto ativava seu alarme nuclear personalizado para que todos prestassem atenção. Estas costeletas são um ingrediente de preparação especial que tinha de ser cozinhado de uma forma muito especial e comido a uma hora específica. Se fossem cozidos e comidos dessa maneira especial, seriam extremamente deliciosos. Mas se não, essas costeletas seriam costeletas quase comuns. O que afundaria moralmente Brow's, então tudo tinha que ser feito perfeitamente. É por isso que todos estavam focados, lembrando dos ensaios em que Brow's os havia feito participar para este dia. Alguns segundos. Faltavam apenas alguns segundos para que todos pudessem finalmente saborear a delícia que tanto esperaram e pela qual tanto sofreram nas últimas semanas. Todos estavam tão ansiosos que até fizeram contagem regressiva. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, clã. Mas no meio da contagem regressiva algo inesperado aconteceu. Algo que não aconteceu durante os 18 ensaios anteriores. De repente um estranho veículo voador apareceu ao lado das mesas. O que? O que é isso? Gritaram as crianças. Videl, Mr. Satan, Viz e Beerus. Este é um veículo muito característico que muitos deles teriam dificuldade em esquecer, obviamente para quem já o tinha visto antes. É isso, máquina do tempo de Trunks, gritou Gohan, que correu para a máquina do tempo como quase todo mundo, principalmente Bulma e Vegetta ao ver quem estava dentro do veículo. O que? Gritaram Viz e Beerus que acreditavam ter ouvido certa combinação de palavras tabu. As costeletas estão prontas rápido, todos à mesa, disse Brawls, que já havia terminado de cozinhar. E, ele parecia ignorar completamente tudo o que estava acontecendo ao seu redor. Era como se apenas suas costeletas existissem no universo. É o Trunks. Gritaram todos que se aproximaram da máquina do tempo e puderam ver seu viajante do tempo favorito. Enquanto isso, Brawls continuou seus negócios. Sim, sim, eu já ouvi. Você pode falar com ele quando comer as costeletas como ensaiamos, disse Brawls, que ainda não deu importância ao que acabará de acontecer, e queria que todos fizessem o mesmo. Mas era impossível que isso acontecesse, por melhores que fossem aquelas costeletas. E ele está muito ferido. Temos que ajudá-lo imediatamente, gritou Bulma, que obviamente estava pedindo a ajuda de Brawls, que tem habilidades de cura excessivamente eficazes. No entanto, isso não seria fácil. Brawls ainda estava obcecado com seu papel de chefe e não se importava com mais nada. Ele havia ensaiado muito para este dia e não permitiria que nada nem ninguém estragasse este momento. Oh, Horvô! Podemos ignorá-lo, comer as costeletas e curá-lo depois. Ele não vai morrer em 58 segundos. Então, Brawls disse, oferecendo uma alternativa que achou bastante razoável. Mas só ele achou razoável. Brawls! Cala a boca! Vem aqui agora e que o Ró! Bulma gritou, usando sua autoridade feminina alfa que sempre a caracterizou quando necessário. Foda-se tudo! Por que truque sempre vem no meu dia de churrasco? Brawls gritou, desistindo enquanto jogava seu avental e chapéu de chefe no chão em indignação. Suas costeletas teriam que esperar. No Universo 7. No planeta Terra. No dia 12 de janeiro de 776, às 14 horas e 30, um evento tão esperado acontecia na emblemática Casa da Cápsula Corp. Um evento que acontecia várias vezes ao ano sem falta. Oh, Ute! Delicioso! Viz gritou de extrema felicidade ao colocar uma linguiça na boca, que provou como se fosse a coisa mais gostosa que já havia comido. Se pensar em algo gay vai pro inferno. Já que hoje foi um dos muitos dias em que Brawls organizou um churrasco para todos os seus amigos vegeta. E até... Por que diabos estou em uma mesa tão pequena, longe dos outros e meus pratos são menores? Beiros gritou, protestando pelo tratamento vexatório a que estava sendo submetido. Você não se lembra do que fez da última vez que foi convidado para uma das minhas festas? Você ainda está em seu período de teste, não reclame, ou eu te expulso daqui. Na verdade, você pode agradecer a Bulma, graças a ela você não está comendo comida de gato em uma tigela no chão quando terminamos de comer. Agradeça a ela. Brawls disse, mostrando a Beiros quem é o macho alfa naquela casa. Uma das muitas lições que aprendeu com Cesar Mila em seus shows, ele domou Eric Cartman em South Park e lendário. Tá. Obrigado Bulma. Beiros disse, engolindo seu orgulho para poder comer os pratos mais deliciosos do multiverso. Não é nada, mas seja legal. Brawls odeia quando seus churrascos estragam. E então é minha vez de carregar ele o dia todo de mau humor, Bulma diz a Beiros, perdoando suas transgressões anteriores se ele prometesse se comportar de agora em diante. Reconheço que é um dos meus poucos defeitos. No entanto, para todo o resto sou uma jangada de petróleo. Imperturbável, sempre calmo, Brawls disse enquanto colocava mais carne nas brasas com grande felicidade e paz interior, como se tivesse alcançado a iluminação. De fato, como algo poderia deixá-lo nervoso ou com raiva? Hoje estava sendo um dia perfeito. Os pássaros cantavam, as borboletas dançavam, Vegeta e Goku foram obrigados a trabalhar como garçons. Homens solteiros conversavam e comiam direto da brasa enquanto bebiam cerveja. As mulheres se reuniam para sussurrar e criticar as outras enquanto comiam o que seus maridos traziam. Beiros comia com muito cuidado para não incomodar ninguém. C. 16 cuidou das plantas e animais com o senhor e a senhora Brieff. Piccolo e Gon cuidavam e brincavam com Pan, o imprevisível super bebê mais forte que Yancha. As crianças brincavam inocentemente umas com as outras. Tudo foi perfeito. Vegeta Jr., vem, vou te mostrar uma coisa que minha mãe comprou para mim, Braw disse, esticando o braço de Vegeta Jr. para dizer a ele para acompanhá-la até seu quarto. Posso ir também? Perguntou Goten, curioso sobre o que Bulma havia comprado para Bra. Algo que não cabia nos planos quase perfeitos de Bra isso, não. Só o Vegeta Jr. pode vir. Ou talvez não. Estou... Pa que menina. Onde você pensa que está indo? Ele gritou um dos clones de Brawls que estava entre Bra, Vegeta Jr. e o interior da mansão. Para o meu quarto. Para brincar? Bra disse, tentando achar uma boa desculpa, mas sem muito sucesso. Nada sobre isso. Nem crianças nem Vegetas podem entrar no seu quarto. Nenhum de vocês pode se mover daqui. Esteja onde eu possa te ver, embora eu possa te ver em todos os lugares. Brawls disse, dando o ultimato final para evitar o desastre. Sua filha do ensino fundamental estava fora de controle e Vegeta Jr. não resistiu muito aos seus óbvios avanços. Se ele não interviesse, ninguém mais poderia. Brawls? Bulma protestou ao ver que seu marido ainda era o clichê de pai superprotetor. MMM. Eu não vejo essa relação com olhos ruins. Pode ser divertido. Disse Ian, que gostou muito de Bra. É uma menina forte, com iniciativa, cheia de vida divertida, rica e muito madura para a idade. Ian não gostou da ideia de que seu filho pudesse namorar essa garota, apesar da pouca idade, dos problemas entre as duas famílias e dos paradoxos temporais. Na verdade, era disso que ela mais gostava. LOL. Bra é como sua mãe quando ela era pequena. Ela é tão precoce quanto ela disse Punchbriefs, mãe de Bulma e avó de Bra, que melhor do que ninguém podia ver as semelhanças entre elas. Uma declaração da qual Bulma discordou com toda sua alma e, o que você está falando? Você sabe que isso não é verdade. No entanto, ela foi a única que discordou. Eu acho que sua mãe está certa. Não são muitas as garotas ricas e bonitas de 16 anos que aproveitam as férias de verão para embarcar em uma perigosa aventura em busca de algumas esferas que, realizam desejos para encontrar um namorado, disse Oolon. O porquinho sarcástico que acompanhou Goku e Bulma em sua primeira aventura e que ele poderia garantir 100% que Punchi havia atingido a marca. Parece que você foi um precoce excepcional, disse Ginger, que não perdeu a oportunidade de rir à custa do passado vergonhoso de alguém. Cala a boca, se você fala assim. Oh homens! Bulma disse, tentando esconder o rosto para que eles não vissem como ela estava corada. Depois de ouvir o que eles disseram, e fazer um pouco de autocrítica, ela não teve escolha a não ser admitir que era sem dúvida uma caçadora de pênis em sua juventude. Ah-halhalhalhalá! Uma reação adorável e engraçada que fez todos rirem alto. Todos menos. Piccolo. Observe essa menina. Certifique-se que ela está sempre um pé de Vegetta JR. Gritaram todos os corpos de Brols distribuídos no jardim, mais preocupados do que nunca depois de ouvir a última conversa. Por que eu? Você acha que eu sou uma babá? Piccolo disse muito indignado que estava dando a mamadeira para Pan junto com Gohan e Vidéo. Claro, você é a babá oficial do grupo. Você nasceu para isso e é muito bom nisso. Brols respondeu, destacando que ficou evidente. Que barulho! Mas é claro que eu sou o problema. Beerus protestou de sua mesa de estimação, reclamando da barra de medição dupla que estava sendo usada nesta festa. Todos gritavam, corriam, comiam e faziam o que queriam sem nenhuma consequência. Todos menos ele, que estava proibido de gritar, comer o que quisesse ou sair da cadeira designada. Pela primeira vez ele representou a ordem e tudo mais o caos. Até. Brolmou em Memun. Uma buzina marcou fim deixa adorável caos. Todo mundo na mesa. São 14 horas e 40, em 69 segundos as mais deliciosas costeletas do multiverso estarão no ponto perfeito. Então você terá exatamente 69 segundos para comer sua planta antes que suas condições perfeitas expirem. Não quero que ninguém perca o foco. Faça como ensaiamos nas últimas semanas, disse Broly enquanto ativava seu alarme nuclear personalizado para que todos prestassem atenção. Estas costeletas são um ingrediente de preparação especial que tinha de ser cozinhado de uma forma muito especial e comido a uma hora específica. Se fossem cozidos e comidos dessa maneira especial, seriam extremamente deliciosos. Mas se não, essas costeletas seriam costeletas quase comuns, o que afundaria moralmente Brols, então tudo tinha que ser feito perfeitamente. É por isso que todos estavam focados, lembrando dos ensaios em que Brols os havia feito participar para este dia. Alguns segundos. Faltavam apenas alguns segundos para que todos pudessem finalmente saborear a delícia que tanto esperaram e pela qual tanto sofreram nas últimas semanas. Todos estavam tão ansiosos que até fizeram contagem regressiva. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, GG, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, GO! E com o fim da contagem regressiva, Brols serviu as respectivas costeletas a cada um, e de forma perfeitamente sincronizada, todos comeram com muita precisão e rapidez. E as costeletas foram. Delicioso. Exótico. Perfeito. Divino. Estas eram algumas das palavras que definiam perfeitamente as costeletas que comiam. No entanto, ninguém disse nada, já que sua missão era comer aquelas costeletas gigantes no tempo definido sem perder um segundo. Só quando terminaram com toda a carne no prato é que voltaram a falar. E depois de alguns segundos, os mais gulosos, principalmente os Saiyajins, foram os primeiros a ter essa honra. Estas são as melhores costelas que já provei. Goku gritou exageradamente logo após terminar. Esta é a única coisa boa que Brols sabe fazer, Vegeta disse sem medo de retaliação. Já que Brols podia ler sua mente, quer ele pensasse ou dissesse em voz alta, Brols iria puni-lo. Então, pelo menos, dizer em voz alta se sentiria mais confortável consigo mesmo e possivelmente levaria alguém com ele nesta trágica estrada. Concordo. Beerus pensou que mais tarde levaria uma surra de Brols com Vegeta. Com certeza, estas são as melhores costeletas que já comi e que com certeza irei provar. Você sempre se supera. Nesse ritmo eu vou ficar para morar aqui. Ha 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 disse Vis que realmente pensou em ficar e morar com Brols, Bulma e Bra. Principalmente quando Beerus tirou uma de suas longas sonecas de novo. Não brinque com isso. Temos alguns inquilinos ultimamente. Prefiro trazer a comida de graça pessoalmente, Brols disse enquanto olhava para Vegeta Jr., que estava interagindo com Bra de uma forma excessivamente amigável em sua opinião. Isso seria maravilhoso. Por falar nisso, do que você riu durante a contagem regressiva? Você não fez isso em nenhum ensaio. Questionou Vis, que por ser extremamente observador e estar sempre atento ao que Brols estava fazendo, ele conseguia notar aquele pequeno detalhe. Algo que em outro dia e evento poderia ter passado despercebido. Mas não neste evento em que Brols pedia tanta seriedade e concentração a todos os demais. Você presta mais atenção em mim do que na minha esposa. E isso é muito preocupante. Não é nada, algo engraçado acabou de acontecer com um dos meus eus enquanto eu cozinhava. Nada com que se preocupar, respondeu Brols enquanto pegava os pratos para servir a sobremesa, que também foi especialmente preparada, para a qual ensaiaram nove vezes. Oh, eu vejo. Algo aconteceu com um dos seus malditos clones, disse Beerus, que jamais esqueceria as surras que vários Brols lhe deram ao mesmo tempo. Sim, um dos meus clones. Claro. Brols respondeu enquanto inspecionava todos os seus corpos espalhados dentro dos três reinos, e fora dos três reinos, que parecia ter se multiplicado em poucos segundos. Por algum motivo. Se você quiser me apoiar, confira meu Patreon em https2.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima.